Um grupo de pais e mães de alunos de São Paulo entrou com uma ação contra a Prefeitura para pressionar a reabertura ampla das escolas da capital e pedem o reconhecimento do ensino como atividade essencial, assim como o comércio. O manifesto já tem 26 mil assinaturas e defende que a paralisação pode trazer riscos à educação e à saúde mental das crianças. O movimento Escolas Abertas foi criado durante a pandemia. A página na internet reúne as diretrizes do grupo formado por pais e mães de alunos e da sociedade civil. Um dos lemas é o de que educação precisa ser tratada como prioridade, algo que não acreditam que esteja sendo cumprido pelos governos estadual e municipal de São Paulo. Eles se queixam que o Plano São Paulo de reabertura gradual da economia não tratou a educação como serviço essencial, o que acabou prejudicando o ensino. O que o governo estadual permitiu são aulas não curriculares e com limite de 35% em cada sala, além das aulas virtuais, o que o movimento considera irrisório, posto que muitos alunos não têm internet e sequer computadores. Ficou prejudicado por alguns motivos. Quem consegue ter aula online, certamente a qualidade do ensino online não é a mesma do que o ensino presencial. Isso é indiscutível. Agora, existem escolas que nem conseguem dar aula online, muito menos entregar a matéria para o aluno. Então, o que acontece? Alguns que estão conseguindo ter aula, no caso principalmente de escolas públicas, eles estão tendo que ir buscar material e aprender sozinhos. A não reabertura da escola é um grande erro. O governo do estado diz que segue critérios científicos para o escalonamento das aulas. Para março de 2021, por exemplo, ficou autorizada a volta presencial, mas apenas para o ensino superior. O movimento entrou com uma ação na prefeitura para pressionar pela volta ampla das aulas presenciais. O grupo alega que o Plano São Paulo não está sendo cumprido pela quantidade ideal de alunos e pelo conteúdo das matérias. O manifesto online já foi feito e tem atualmente cerca de 28 mil assinaturas. O grupo também se apoia em pesquisas que mostram que as crianças representam 10% dos infectados e com uma taxa de letalidade próxima de zero. Segundo os médicos, crianças podem transmitir o coronavírus, mas de uma forma leve. O governo lembra que os mais novos podem contaminar os mais velhos, sendo assintomáticos. A diretora do Centro de Políticas Educacionais da FGV, Cláudia Costin, acha que a reabertura no Brasil falhou pela falta de coordenação entre as áreas de educação e da ciência e considera que os protocolos atuais são suficientes para uma volta segura em 2021. A despeito do agravamento que a gente tem tido da pandemia, e esse agravamento recente é muito forte, as perdas em termos de aprendizagem, especialmente dos mais pobres, a demissão de professores de escolas particulares, os problemas de saúde mental e até física das crianças pelo afastamento das escolas, está sendo mais grave do que se elas contraíssem a doença. Uma das perdas que nós vamos ter mais fortes são jovens abandonando a escola. 28% dos jovens já disseram que não pretendem retomar seus estudos. Então, a volta às aulas tem que acontecer em 2021, ela vai acontecer com o vírus no ar ainda, mas nós vamos ter que aprender a seguir protocolos sanitários adequados e protocolos pedagógicos também. As crianças não podem perder mais.